E lá no Salmo 119, versículo 160 diz assim, A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. É interessante que aos olhos de gente que não tem fé, a Bíblia é um livro antigo, arcaico, né? Mas a palavra de Deus, gente, ela é verdadeira, e ela é a mesma, e ela é mais atual do que nunca, e ela é viva, ontem, hoje e sempre. O que Deus diz na palavra dEle, Ele diz para você, com amor, com misericórdia. Quando Deus diz para você buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, é porque Ele sabe que quando você caminha nesses valores, você tem consequências boas, e você vai receber o melhor dEle para a sua vida. Confie, porque está tudo no controle dEle, e com Ele a vida fica cada vez melhor, tá bom?